Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Essa é uma semana que a gente está falando muito sobre investimento no exterior. A gente está no meio do nosso workshop de investimentos internacionais. Hoje, inclusive, vai ter um vídeo que quem se inscreveu no e-mail já vai receber agora mais tarde. Então, clica aqui embaixo para se cadastrar no nosso workshop. Dentre esses vídeos abertos aqui que a gente está fazendo, no sábado, a gente fez um vídeo macroeconômico mostrando por que o Brasil hoje é um país complicado para você deixar todo o seu dinheiro. Eu não estou achando o Brasil caro, eu acho o Brasil um bom lugar para você investir. Inclusive, a maior parte do meu dinheiro está no Brasil, mas está ficando complicado na questão do gasto público. Na hora da segunda-feira, a gente mostrou que a Apple, somente a Apple, vale mais do que todo PIB brasileiro. Então, o que surgiu foi uma dúvida aí das pessoas com relação a se a Bolsa dos Estados Unidos está numa bolha, se esse seria talvez o pior momento para investir lá. Então, eu vou responder isso nesse vídeo de hoje. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes de mais nada, é importante a gente entender o que seria uma bolha. O que seria uma bolha? Seria ter ativos, e aí não precisam ser exatamente ações. Aqui a gente trabalha com ações, mas existe bolha em mercado imobiliário, em mercado de commodities, em mercado de moedas, em qualquer tipo de mercado. Mas seria ter ativos que são precificados muito acima do valor que eles deveriam estar. E por que isso acontece? Porque várias pessoas ou empresas ficam apenas comprando e poucas pessoas estão vendendo. Então, vamos imaginar, por exemplo, saindo dos Estados Unidos, vamos pensar, por exemplo, a Vale do Rio Doce. A gente tem lá, código Vale 3. Se ninguém em um dia determinado quiser vender as ações da Vale e todo mundo quiser comprar a qualquer preço que for, se uma pessoa, uma única pessoa coloque a venda de 100 ações a R$ 90, e ela for vendida a R$ 90, o preço da Vale subiria 50% em um dia. Mas, na verdade, só foi negociado um lote da Vale. Então, quer dizer, só saiu R$ 9 mil de negociação, mas o preço da ação subiu 50%. Então, quer dizer, às vezes você tem muitas pessoas não negociando, porque ninguém quer vender e muitas querem comprar. Então, quando muita pessoa quer comprar e nenhuma quer vender, o preço acaba subindo até chegar, talvez, em um patamar muito alto, acima daquele que ele deveria representar. Seria o mesmo que, por exemplo, todo mundo quer pegar um determinado metrô, todo mundo quer entrar e ninguém quer sair. O que acontece? O metrô vai ficando abarrotado, ele vai ficando cheio de gente. Então, quando um monte de gente quer comprar e ninguém quer vender, o preço sobe. Quando muitas pessoas querem vender ao mesmo tempo, que foi porque aconteceu lá no pânico do Covid, e quase ninguém quer comprar, a gente tem uma queda. E aí a gente pode ter uma bolha, que a gente chama para cima, ou pode ter um preço hiper descontado, num pânico, quando é para baixo. E isso por causa do comportamento coletivo das pessoas. Uma coisa acaba sucedendo a outra. O grande problema das pessoas não é com uma bolha determinada, é com o estouro da bolha. Que na hora do estouro da bolha, todo mundo sai vendendo, e o preço da ação ou do ativo que for, ele cai muito rápido. Então, contextualizando isso, vamos passar agora para o desempenho histórico. E eu vou pegar o principal índice hoje, nos Estados Unidos, que é o S&P 500. Vamos estudar um pouquinho o S&P 500, para vocês verem se é uma bolha ou não. Então, a primeira coisa que é importante a gente mostrar aqui, é que o S&P 500, diferente do Bovespa, diferente de qualquer bolsa do mundo, ele já atingiu o patamar que ele estava lá no início do ano. Esses aqui são dados de 31 de julho, e se a gente botar o mês de agosto, ele já subiu mais um pouquinhozinho aqui, alguma coisa assim, tá? Ele já subiu aqui mais um pouquinho. Então, ele já ultrapassou aquele patamar que estava ali no início do ano. Então, isso faz com que algumas pessoas acreditem que seja realmente uma bolha. Outro ponto que faz as pessoas acreditarem que é uma bolha, é que ele valia 1.100 pontos aqui, agora ele vale 3.300. Então, teve uma alta de 200% aqui, e que é difícil ela conseguir ser alcançada por lucros das empresas. A gente sabe que no longo prazo, as empresas, elas são precificadas de acordo com o lucro. Por outro lado, a gente tem um período que os Estados Unidos nunca teve historicamente, que foi um período em que os juros dos Estados Unidos ficaram em 0% e 0,25. Então, isso é algo que faz com que os ativos acabem se valorizando também. E isso já aconteceu no passado sem ser uma bolha. Então, vamos começar a dar uma olhada em alguns pontos aqui que são importantes. O primeiro deles é esse aqui. O preço sobre lucro hoje, ele está aqui. Isso aqui é price earnings. Aqui é o que a gente chama de preço sobre lucro. Hoje, ele está em 22,22 vezes. Está até um pouquinho acima do normal. O normal seria alguma coisa em torno de 18 a 20 lá nos Estados Unidos, mas dificilmente a gente chamaria isso de bolha. Nesse aqui, no preço sobre valor patrimonial, esse sim está bem abaixo do histórico, 2,97 vezes. Mas vocês vão entender já por que ele está bem acima. Assim como esse aqui, que é o price sales rate, o preço sobre vendas, que é o preço dividido pelas receitas. Quer dizer, é um indicador bem usado lá nos Estados Unidos. Price sales rate é 1,83 vezes. E por que isso está acontecendo lá nos Estados Unidos? Por que esses indicadores estão altos? Denominam bolha, mas eu particularmente não acredito em bolha. Por causa das características do índice. Quando a gente olha aqui, os principais constituintes do índice, a gente vai ver aqui, Apple, Microsoft, Microsoft, vou colocar aqui o Visa também. Essas três são de Information Technology, que é o que a gente chama de tecnologia da informação TI. A gente tem aqui, Communication Services, Facebook e Google. E aí são os dois códigos do Google. E aí a gente tem de outras empresas aqui, empresas de consumo, empresas de saúde, empresas financeiras. A gente só tem quatro dessas maiores. Então, o que está acontecendo no índice do S&P 500? É a mesma coisa que acontece no Ibovespa já há tempos e a gente reclama. Os dez principais constituintes representam 27,8%. O maior constituinte hoje que é a Apple representa 6,4%. Não é igual aqui no Brasil que o principal corresponde a 9, 10%, mas já está alcançando o mesmo problema que o Brasil tem. E quando a gente olha aqui, olha só, a gente tem que empresas de tecnologia de informação, 27,5% e empresas aqui de, tipo, mídias sociais, né? São serviços de comunicação, 10,9%. Então, somando esses dois, a gente tem 38,4% de empresas que a gente chama de, que são asset light. O que são empresas asset light? São empresas que precisam de poucos ativos, tá? São empresas que normalmente elas não precisam reter tanto lucro, elas não precisam criar uma fábrica nova ou precisam investir tanto dinheiro para poder gerar mais lucro. Elas não trabalham produzindo um produto, elas geram um serviço, elas, enfim, elas vendem serviço, elas prestam serviços, elas não fabricam produtos. Então, elas precisam de um patrimônio líquido muito menor e elas podem conseguir vendas muito maiores. E isso cria aquela distorção em relação ao histórico que a gente viu lá, tanto no preço sobre valor patrimonial, quanto no preço sobre vendas. Mas não acontece isso aqui no preço sobre lucro que está em 22,72 vezes. Outra coisa que é interessante também é que essas empresas não tiveram tanto impacto do Covid, né? A receita do Facebook, da Apple, do, do, enfim, da Amazon, do Google, elas não tiveram tantos impactos assim. Claro que teve algum impacto do Covid, mas não foi tanto impacto quanto de talvez uma empresa industrial, por exemplo. Então, faz com que esse índice acabe indo num valor mais alto também. Eu, particularmente, não acredito que esteja em bolha, mas ela está ligeiramente cara. Agora, isso significa que todas as ações dos Estados Unidos estão caras? É esse que é o grande problema das pessoas. Eu vou pegar um outro índice aqui que pega empresas mid-caps, empresas que são médio valor de liquidação. Vocês vão ver aqui que diferente daquela do S&P 500, a gente vai ver que eles ainda não alcançaram esse valor aqui. Então, até no grupo do Telegram, eu falei que eu vi aqui um desconto em torno de 15%. Quer dizer, se essas ações aqui, elas subirem 15%, elas chegam no patamar que hoje estaria o S&P 500. As pessoas não entenderam muito bem porque elas pensam só S&P 500. Se a gente olhar hoje esse índice aqui, vocês vão ver que ele está mais ou menos aqui, no nível de 2018. Então, mostra algum desconto. Quando a gente vem aqui para o preço sobre valor patrimonial, 1,68 vezes, que é um indicador ok. Você está pagando só 68% de ágio na média. Quer dizer, se você procurar bem, se você pesquisar bem, você encontra empresas descontadas. preço sobre receita, 0,92, o que é muito, muito bom. Aí a gente tem aqui, preço sobre lucro. Como aqui a gente tem empresas industriais, elas tiveram muito impacto do COVID. Então, hoje está em 30 vezes, mas esses 30 vezes tem muito não recorrente, vamos dizer assim. A gente não imagina que vai ter COVID todos os anos. Então, preço sobre lucro projetado de 20 aqui, que ainda seria um pouco alto, mas a gente vê que é um índice, um indicador que é muito mais fácil de você entender que ele está certo. Por quê? O principal constituinte vale só 0,9% e os 10 principais, 7,7%, mesmo tendo menos ações, 400 ações contra 500 do S&P 500. Existem outros indicadores aqui interessantes, como esse do carbono por receita, que é menor também do que o S&P 500. quer dizer, são empresas hoje que já nascem com esse viés de ambiental e que é interessante a gente pensar nisso porque isso deve valorizar no futuro. Aqui tem algumas das empresas principais ali e o que interessa para a gente aqui é ver o seguinte, a gente tem aqui tecnologia de informação? Tem, mas não é 27%, é 16,5%. A gente tem serviço de comunicação aqui tipo mídia social? Tem, mas não é 10%, é 1,8%. Então, a soma dos dois é 18,3%, diferente de 38% do S&P 500. Então, a gente ainda consegue ter aqui 15% de industrial, quase 16%, 14,5% de financeiras, 14,4% de consumo, 11,7% de, como é que fala, de saúde, 9,6% de real estate, que seriam construtoras, incorporadoras, tá, shoppings também, aqui no meio, 6,1% de materials aqui, que aí já é mais matéria-prima. Enfim, a gente percebe que é um indicador que está muito mais dentro da realidade e que não tem sinal de bolha nenhum. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês? O Estados Unidos não é que ele completo está em bolha. A gente tem algumas empresas que estão em bolha, que são essas growth stocks. Todo mundo quer comprar hoje Apple, todo mundo quer comprar Facebook, todo mundo quer comprar Google, todo mundo quer comprar Amazon e todo mundo quer comprar outra que eu esqueci, a Disney. Tá, todo mundo quer comprar essas cinco ações. Então, essas cinco estão caminhando para ter uma bolha, porque é aquilo que eu falei no início, não tem ninguém querendo vender e tem um monte de gente querendo comprar. Mas você tem um universo de pelo menos umas 3 mil ações nos Estados Unidos, porque aqui eu não peguei small caps, aqui eu peguei só mid caps. No universo de small caps, a gente tem ainda um zilhão de empresas que estão baratíssimas, que caíram muito agora, que ficaram muito desacreditadas. Então, gente, eu realmente não vejo os Estados Unidos como uma bolha, ele completo. O que não quer dizer que a gente não possa ter uma pancada para baixo na S&P 500 se essas growth stocks acabarem caindo muito. Se isso acontecer, o dólar provavelmente sobe e vai ter impacto na Bolsa Brasileira também. Então, quer dizer, você não está se protegendo investindo no Brasil também. Agora, investindo em determinadas empresas lá no exterior, sim, eu acredito que você está se protegendo. Então, gente, esse que eu tinha para passar para hoje, abraços a todos, bons investimentos, não deixem de se inscrever aqui embaixo, porque a gente está no workshop, ontem teve uma live, amanhã vai ter outra live, mas o vídeo de hoje, ele só vai estar disponível para quem se inscreveu, que ele vai por e-mail, tá? Ele não fica no YouTube. Abraços aí a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.